A OTAN Avança e aproxima-se do México A OTAN Avança, acho que o cara vai pegar, não vai? Olha lá, tá vendo? O cara tá querendo te pegar Ô, copia carioca, manda o Carlinhos pra cá pra cobrir o hit e pro hit fazer o trabalho Olha, o Carlinhos tá voltando Não sei onde que ele tá A Coreia resiste e mantém o território O general da Coreia perde contato com um de seus squads Um agrupamento é enviado para tomar a França Segura, segura E aí, o Carlinhos tá voltando E aí, o Carlinhos tá voltando E aí, o Carlinhos tá voltando A resistência obriga a Coreia a recuar E aí, o Carlinhos tá voltando E a bomba dos caras aqui, porque tá aqui em cima Dedas, Dedas Segura aqui, vou tomar em cima Eu vou pegar esse componente aqui, tá bom? Enquanto eu me peguei isso, eu não vou fazer nada, tá bom? O nosso objetivo aqui é tomar a Itália, a bandeira, tá bom? Ambos exércitos aproximam-se da Itália A CIDADE NO BRANCHI A BASERA 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 Estamos a pegar a bandeira Vai! Vai! Vem deron! Vem deron! Vai! A BASERA A BASERA A BASERA E aí E aí E aí E aí O que? O que? O que? O que? O que? O que? Abra, Abra! Abra, Abra! Abra! O território acaba nas mãos da OTAN Enquanto isso, do outro lado do globo, o conflito aproxima-se da Coreia Tá no fundo Avança Tem mais um Ele tá preso ali Médico Médico Morto Morreu Morreu Vai Vai Que rede Que rede Lá na frente Que rede Abaixa Abaixa Derrotado O exército coreano deixa o próprio país E a OTAN faz incursão pela Inglaterra Vai 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 Pegamos Objetivo Fábio Estamos com a torreta do time azul Coordenada Azul Oito Senha Terceiro Nono Sétimo Positivo Positivo O local da fusão Para onde vai levar Para onde vai levar Vai 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 Porra Segura 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 Vai vindo Tem nossa Tem nossa lá Ele vai fazer a fusão Eu vou mandar estourar a bomba do Brasil Só quem cai de alerte Pode entrar Ou seja Eu quero uma linha Nós vamos morrer nessa porra Mas vira da puta Vai mudar a bomba do Brasil Um, dois, três e vira Inimigo! 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 Boa! 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 Isso é demais? O inimigo velho! Não olha pra mim Jaleco! Jaleco! A arma é colocada no Brasil O último território sob o domínio da Coreia Vivo ainda Porra! Federal! Vivo ainda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já deparou Pode entrar na Coreia Missão concorrida Missão concorrida Missão concorrida Fim de junho E aí Acabou! Você precisa de um jaleco Uh-hah! O que é isso? O pranqueou toda a saída do estado Olá senhores, meu nome é Danilo, Russo Sou membro do MSF E fui general da equipe da Coreia Eu também sou do MSF Estava como líder do squad dos Peanuts Foi um prazer Eu botei junto com esse cara aqui Hoje não deu, sem dúvida alguma Fica todo um aprendizado Prazer enorme poder fazer parte desse evento É um prazer enorme poder estar jogando com grandes amigos Parabéns A família tinha sido precisada E eu espero, como todos nós esperamos Participar mais e mais desses eventos Só até agregar ao nosso hobby Obrigado por tu, grande abraço Participem da liga, venham jogar com a gente Vem jogar com a gente, valeu Nós traçamos como estratégia 6 squads Saímos das 6 bases Nós conseguimos dominar Todos os continentes Em algum período do jogo Entrincheiramos A equipe adversária Não conseguiram avançar E com base nisso a gente conseguiu estourar A arma química no Brasil Pra finalizar o jogo A gente se xingou em campo A gente se abraçou Mas foi do caralho Vocês estão de parabéns Team Chicks Foi um puta do evento Joga com a gente na próxima Joga do meu lado Fazer o Vira semana que vem Valeu Pega essa cerveja aí, Edu É queio Eu lembro Tchau É queio